Fala galera, a gente está aqui com o Volkswagen Polo, fizemos a instalação da câmera de ré, esse carro ele não tinha câmera de ré, essa aqui é a mídia original dele, ele só mostrava a parte do sensor original, esse sensor original aqui do carro, o sensor está funcionando perfeitamente, mas a gente não tem nenhum obstáculo na parte traseira não, tem linha na traseira do carro, vocês podem ver aqui que a câmera está livre. A gente colocou a câmera através da ativação por OBD e manteve o funcionamento do sensor de estacionamento, toda a parte do sistema original do carro funcionando perfeitamente. E a câmera que a gente colocou, vou mostrar para vocês, é a câmera específica aqui, puxador do carro, manteve, puxador, abertura de mala elétrica, tudo funcionando perfeitamente. Se você quer manter a parte original do teu carro a gente está lá, uma câmera de ré, vem para cartões galera, valeu!